Ela é a miúda mais linda Que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem Enlouquecer logo na hora Quando ela me toca Ela me domina Ela me fascina Com um simples beijo na boca Ninguém me engana Que tu és a miúda Que me faz Sentir calor Sentir o amor Sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas Que nunca fiz na minha vida Linda Tô a gostar Tô a gostar Fazer coisas Que nunca fiz Eu não me importo Eu não me importo Se ando a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita Ela ilumina a minha vida Sou Deus e que sabe Botar ponto tão feliz Ninguém me engana Que tu és a miúda Que me faz Sentir calor Sentir o amor Sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz Ela me faz Fazer coisas Que nunca fiz na minha vida Linda Oh, oh, oh Tu a gostar Fazer coisas Nunca fiz Eu não me importo Eu não me importo Miúda linda Miúda linda São bonita Fazer coisas Ninguém me faz Eu não me importo Miúda linda Miúda linda São bonita Fazer coisas Essa miúda linda Essa miúda linda Ela me faz Fazer coisas Nunca fiz Na minha vida Linda Oh, oh Oh, oh Tu a gostar Fazer coisas Nunca fiz Por ninguém Não 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 Nunca fiz Por ninguém Não Não Nunca fiz Nunca fiz Nunca fiz Nunca fiz Por ninguém Por ninguém Por ninguém Nunca fiz Por ninguém Nunca fiz Legenda por Sônia Ruberti